Às vezes é melhor guardar uma lembrança boa que tem de uma pessoa do que se decepcionar depois. Quem foi que disse que eu vou te decepcionar? Vem aí, lembranças muito boas. Uma linda história de amor. Eu quero ficar ao seu lado pro resto da minha vida. Com muitas intrigas. A gente tá com a vida ganha. A gente tá com a vida ganha. Bom humor e uma protagonista inesquecível. Resolvi dar uma chance pra gente. Um grande sucesso de João Emanuel Carneiro está de volta. Há tanto tempo que a gente não se vê. Da Cor do Pecado. Estreia dia 19, 11 da noite. No Viva.